Jonas esticado, esse é pra roer bebê, fala comigo bebê, tamo junto meu parceiro Gustavo Riva Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro não ama mais ninguém Amorece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Aposta que você não vai ser me linda Acredita? Não entendi